Olá, Estrelares! Sejam bem-vindos ao canal Chita Terapias. Eu sou Eliane. Hoje vamos trazer a mensagem, que é um conselho para a semana de vocês. Qual é o arcano que estará regendo? O que o Universo quer apontar para esses próximos sete dias? Tá bom, Estrelares? Vamos começar aqui tirando qual é o arcano maior que nos regerá, né? Nesses próximos sete dias. Olha, temos o arcano da lua. O arcano da lua, né? Ele fala de emoções, fala do sagrado feminino, fala do romance também. Vamos ver a clarificação. Qual é a clarificação? Universo. Que o arcano da lua, como arcano maior, ele tem muitos significados. Por isso que é importante clarificar, tá? Temos aqui o dez de paus como clarificação. O dez de paus aqui, ele representa a mulher, né? Que tem um círculo cheio dos contratos, dos papéis que queimam. O dez fala de finalização, fala de você chegar ao fim. Então, eu vejo que essa próxima semana, tá? Eu vejo o seguinte. Muitos vão finalizar contratos, acordos, sejam eles na matéria ou espirituais, tá? Que trazem uma certa decepção, desilusão, mágoa, instabilidade emocional, tá? Então, eu vejo você fazendo uma grande finalização nesses próximos sete dias, tá? Tudo aquilo que te traz cansaço, exaustão, que você foi até mesmo um pouco cabeça dura, teimoso, teimosa e não estava aberta a finalizar. Nesses próximos sete dias, você meio que desapega e fala, Tudo bem, acabou, vou aceitar. Então, você faz todo o trabalho pra realmente finalizar essa energia, tá? Eu vejo muitos de vocês finalizando, caso você tenha empresa com a mãe, com a tia, com a irmã. Eu vejo você finalizando contratos com essas pessoas, contratos de trabalho, empresa, de negócio mesmo. Você também estará finalizando contratos com a mãe de vocês, com o sagrado feminino da ancestralidade materna, contratos relacionados à vida, né? Há várias crenças aqui, muitas coisas sendo finalizadas, relacionadas ao sagrado feminino. Eu vejo que você é alguém que não tem medo e não estará com medo de até mesmo sair do trabalho. Eu vejo muitos de vocês tomando a ação, tá? De vocês mesmas, querendo finalizar o contrato de trabalho, vocês pedirem pra sair. E eu vejo que aí começa o aviso prévio, né? Então, eu vejo vocês nos próximos sete dias decidindo que não, assim não dá, vou sair desse trabalho, tá? Principalmente se você tem chefe mulher, tá? Ou a dona da empresa é uma mulher, tá? Então, eu vejo você querendo sair, muitos de vocês decidindo sair, tá? Mas independente, o 10 de pausa, ele aqui traz uma energia boa. Finaliza, porque você não está tão resistente em finalizar. Então, você meio que fala, tudo bem, vou finalizar, vou fazer o que tem que fazer e vou terminar tudo logo. Porque o paus, né, rege a energia de fogo, a energia pra ontem, né? Ou seja, você vai finalizar tudo assim, em três, quatro dias eu vejo você colocando o ponto final e organizando a sua vida, como se isso aqui nunca tivesse existido. Eu vejo você bola pra frente muito rápido, tá? E eu vejo que isso pode trazer um pouco de instabilidade emocional pra você. A lua fala de fases, né? Então, você tem momento que tá bem, tem momento que tá neutra, tem momento que vai ficar mais embaixo, acerca dessa finalização e das finalizações, porque aqui são 10 contratos. São das finalizações, não é só uma coisa não, tá, querido? Esse celular é o momento de resetar, a semana do reset da nossa vida emocional, arcano da lua. O arcano da lua também fala de fuga da ilusão. Então, toda a realidade que você foge da sua ilusão, que você foge, né, da verdade, né, não é que você foge da ilusão, desculpa, você foge da verdade, que é a fuga da realidade, não vai dar mais pra engolir esse sapo, não. Esse véu da ilusão, que você tá fugindo de ver algo, não vai dar. Esses próximos sete dias você aceita, você trabalha, você rasga esse véu, você vai encarar essa verdade, você vai finalizar, você vai fazer o que tem que fazer pra começar de novo. E depois do 10 de paus, nós temos o, né, o as de paus, que é a nova energia. Vamos ver aqui conselhos pra vocês, para todos nós, na verdade, né. Nós temos aqui, como energia básica, o arcano do sol. 18, 1 mais 8 é 9, né, vamos falar um pouco de numerologia, 1 mais 8 é 9. E o 10, né, o 10. Então, 19, né, marca o arcano do sol. Você tendo clareza, isso aqui tá muito forte na sua energia. A consciência, você não vai conseguir não enxergar o que precisa ser finalizado, tá? E o 9, né, mais 1 dá 10 e o 10 no seu número é o número 1. O 1 fala de início, né, e temos aqui, é muito perfeito, né, tudo sincronia. Temos aqui o conselho pra você, o não ter medo de ser quem você é. Não ter medo de acessar essa verdade e falar, tudo bem, vou finalizar, eu fui aquilo, fui assado, tava assim, tava assado, não quero mais. Ser original. O universo pede pra que você não tenha medo de assumir quem você é, de se autoaceitar, de mostrar a sua cara, mostrar a sua voz, de ser original. O conselho pra você ter uma facilidade aqui nas finalizações é você ser autêntico e autêntica, tá? Vou pedir mais um conselho. Se nutra. Temos aqui as cenouras, as beterrabas, os coelhos, nós temos aqui a agricultura, né, que fala de nutrição. O sede pra você é que você se cuide, se nutre, se empodere pra fazer essa semana, pra encarar as finalizações, pra encarar a rasgada de véu da ilusão. Então, amor próprio e autoestima, cuidado, se amar, se acolher e se abraçar. O universo pede pra que você se alimente melhor nessa próxima semana, tá? Energeticamente, né, tudo tá correlacionado, né? Então, quando você está fazendo um grande trabalho de finalização, isso reflete no seu corpo físico, exige do seu corpo físico a energia pra cura, tá? Então, a alimentação é fundamental. A alimentação, comer coisas mais saudáveis. Descascar mais e desembalar menos é o seu mantra para os próximos sete dias. Isso vai ajudar você nesse processo de cura, de finalização, tá? Não é só um assunto, são dez, tá? São vários assuntos que você vai finalizar. Então, alimentação natural, tá? Verdura, fruta, comer grãos, né? Nada ematado, nada embutido, nada industrializado. Dá preferência pra alimento natural mesmo, tá? Fazer aqui mais, mais um conselho. E se dê espaço. Se isole aqui, né? Dê espaço para os outros. E, na verdade, se dê espaço, né? Se isole. Eu vejo que você não vai querer ficar saindo toda hora. Você ficar sozinha na sua casa, recolhida. Isso é uma semana mais introspectiva, tá? O arcano da lua também traz isso. Pessoas que estão mais caseiras, em casa, curtindo uma TV, uma série, um livro. Você é assim. O universo pede pra que você se recolha mais pra fazer esse processo de cura. Principalmente aí no início da semana, tá? Eu vejo aí de quarta a quinta-feira, né? Você sentindo essa demanda emocional e energética por causa das finalizações. Então, se dê espaço. Se respeite. Fique mais em casa. Se acolha. Coma melhor, tá? Não tenha medo de ser original, de ser quem você é. De assumir coisas e transformá-las de uma forma autêntica. Tá bom, queridos estelares? Essa mensagem, desejo uma excelente semana para todos e nos vemos. Tchau.